Música Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco O nosso canal, o teu canal Aqui, hoje, picanha no alho Lembrando que na descrição tem o nosso vídeo Mais visualizado da história Com 2 bilhões de visualizações Que é alcatra no alho Agora, picanha no alho A campeã das churrascarias Então olha só E aproveitando pra falar um pouquinho de picanha Aqui eu tenho 1,2 kg de picanha Embalada a vácuo Resfriadinha Fui pelo tamanho Escolhi lá na gôndola Do supermercado A menor com camada de gordura Porque não adianta também ser menor Sem camada de gordura Sem acabamento E mais um detalhe Depende do tamanho do animal Também pra escolha Porque se eu tenho um animal Como ser humano Eu, desse tamanho Um baixinho E um maior A picanha do maior vai ser maior A minha vai ser média E a do baixinho, truncadinho Vai ser essa aqui Vamos ver até onde vai a picanha aqui Porque na real Isso aqui tudo é Cochão duro O colchão duro começa no joelho E vem até a capa do quadril Aqui embaixo tem alcatra Então aqui termina o colchão duro Então na realidade Antigamente isso aqui fazia parte do colchão duro Aliás, até hoje É um músculo único com colchão duro Começa na aba E vai até o joelho Então tem apenas uma marcação Que eu sou fã Do base Falecido base Eu na época do açougue Só assistia base e vessel Não era onda do churrasco Da carne Então ele estipulou Olha só um pouquinho Onde o animal começa a se mexer Ao usar o músculo da perna É depois da terceira veia Então eu vou mostrar pra vocês Até onde a parte do colchão duro É macia Que aí foi dado o nome de picanha Vamos lá Então olha só Pra não dar muita sujeira Aí Tirando da embalagem Nunca Nunca pode Abrir e cheirar mal Se cheirou mal É porque perdeu No transporte Na logística O frio E ela ficou acima De sete graus Por mais de quarenta minutos Começa a danificar A carne Então A carne refrigerada É ótima Mas se eu sei onde eu compro Você tem estrutura de refrigeração Então agora Aqui Tá aqui Tá aqui a picanhazinha Pequena Com camada de gordura Top E vamos localizar As veias Então Olha só Daqui pra lá Aqui tá a terceira A segunda E a primeira Aqui apertou Primeira veia Olha aqui Olha o sangue saindo Olha aqui Pegou Pegou Aqui Apertou Saiu o sangue E aqui A última E a terceira Olha Terceira veia Então O base Localizou Essa marcação Pra dizer até onde vai A picanha Que não rebola Aqui ó A terceira veia Um pouquinho mais aqui Olha só Aqui Olha que jogada Aqui eu coloco dentro Com toda facilidade E agora Aqui já não entra tanto Olha aqui ó Mostra mais Não vai Não vai Olha não vai Não vai Aqui Tranquilinho Olha Tranquilo Então Nessa parte Não tem A marchadinha Só a rebolada E aqui começa Então Depois da terceira veia A ficar mais firme O colchão duro Então Isso aqui é colchão duro Que se chama de picanha Até a terceira veia Um pouquinho Um pouquinho Dois dedinhos pra frente Eu corto Aí eu sei que aqui Só rebolou Essa é a história Aqui Só rebolou Aqui não Aqui O animal usou Para a locomoção Então essa é a verdade Sobre a picanha Então agora Vamos preparar A nossa picanha No alho Depois desse estudo Sobre picanha Aqui Fiquei com um quilo De picanha né Vou dar uma Uma trabalhadinha aqui No acabamento Aqui Fechou Gordurinha deixa Gordura amiga Então agora Nós vamos Salgar Sem muita sujeira Fechou Salgar com entrefino Só lembrando Que ela vai ser No molho de alho Que vamos produzir Então não vou colocar Muito sal Salzinha Aí Fechou E vamos Para a churrasqueira E já vamos Preparar o molho Diário Então chegando Na churrasqueira Vamos preparar A picanha inteira Quando vier prontinha A gente vai Dar o acabamento Salguei a picanha Sal entrefino De todos os lados Então agora Nós vamos preparar Ela Até deixar pronta Depois O acabamento Com o molho de alho Que vamos preparar Então vamos lá Escuta 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 Loucura 1 2 3 4 5 Fechou Fechou Um calor Não tão intenso Agora Eu vou fechar Por baixo Depois a gordura Sempre nesses 5 segundos E aí vamos trabalhando Ela durante 30 minutos Para ficar Joinha no ponto Sempre virando Quando necessitar Para não queimar Não pode é queimar Tamo junto Muita gente Perguntou Mauro Mas como é Aquele molho de alho Que tu colocou Na alcátara Que foi o nosso vídeo É o nosso vídeo Hoje Campeão de visualizações Tem 2 milhões De visualizações Então agora Eu estou fazendo A picanha no alho Com o mesmo alho Que eu fiz naquele dia O mesmo molho Da alcátara Então vamos lá Hoje fazendo passo a passo Receitas das churrascarias Duas xícaras De óleo Aí ó Duas xícaras de óleo Aqui para dar graça A graça na picanha Aí Duas xícaras de óleo Passo a passo hoje Um dente de alho Aliás Um dente não Uma cabeça né Aí vários dentes Então uma cabeça de alho Médio Uma carinha de azeite de oliva Aqui está o segredo Olha aqui ó Aí Um choro Um choro Um choro Um chorinho de azeite de oliva Aí Tamo junto ó E Uma pitada de sal Porque já tem sal na picanha Só para não ficar Sem graça Aí Duas Duas carinhas Fechou Fechou Agora é só fechar Fechou Aí Esse é o molho Secreto Das churrascarias Molho de alho Que vai na nossa picanha Passados os dez minutinhos Vamos ver Vamos ver como é que ficou aqui A assadinha desse lado aqui ó Olha só Deixa eu pegar mais um pegador aqui Ó Dá uma olhada Já deu a marquinha Mas eu sinto que o calor não está tão intenso Então o que eu vou fazer Agora Na hora da gordura Essa primeira brincadeira de rebolada De virar e virar Eu vou aproximar mais aqui da brasa Ó Aí Dez minutinhos desse lado E a gente vai dar uma olhadinha Como é que ela ficou Tamo junto ó O molho de alho já está pronto Dez minutos Olha que coisa linda Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Trabalhando a gordurinha Agora eu vou fazer o seguinte ó Tava aqui Vou fazer o xadrezinho agora Trabalhar mais um pouquinho a gordura Mais uns dez minutinhos Vamos ver o xadrez Aí o xadrezinho bonito O negócio é não queimar Agora vamos trabalhar a parte de baixo Aí A carne Depois eu faço um acabamento aqui ó Forçadinho aqui ó Deixa em pé Mas agora vamos trabalhar Já está diminuindo mais o pecanhezinha Mais dez minutinhos E depois finalizamos o Essa parte da frente dela aqui ó E Está pronta Então agora Vamos dar uma olhadinha Meu Deus do céu Top Sempre lembrando Nunca queima Então Então o acabamento aqui na boca Mais um acabamento Aqui ó Forçadinha na grelha E vamos passar O nosso molho de alho Tão famoso Aí Olha aqui Que delícia O cheirinho O cheirinho O cheirinho Virando ó Olha a reduzida Que deu a pecanhezinha Dele alho ó Se lambuzar com alho E agora a gente volta Para dar o acabamento aqui Para dar uma esquentadinha no molho E já vamos para a mesa Daqui para a mesa Um pouco de um lado Um pouco do outro Aqui é hora de ser O momento de Dar uma trabalhadinha na gordura Dois minutos aqui E dois aqui Aí levamos para a mesa Tá na mesa Uh Tá na mesa Vamos ver como é que ficou Picanhezinha no alho ó Olha só Olha só Ainda tem Tu não precisa ficar nervoso Ou Ou Apreensível com o ponto dela interna Porque se tiver muito mal passada A gente faz o medalhão Passa o alho E vai para a grelha de novo Então vamos lá Olha só Pela dançada Olha aqui ó Pela dançada Ela tá bem mal passada ó Não tá gelatinosa Mas tá mal passada Então vamos lá Aquele corte Uh Olha só Que delícia Ah Pra mim já tá no pontinho da picanha né Aqui O cheirinho do alho Vamos na sacanagem agora Eu vou voltar E Esse pedacinho mais grosso lá Ó Ó E esse aqui Se tu tem alguém que gosta de bem passada Já tem esse lado pronto Então esse aqui deixa Pra pessoa do bem E aqui a galera do mal Vamos provar então Tô tão nervoso Que eu peguei o pincel Véio Aí 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui pegou Pega 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 Aqui Pega Aqui Sensacional Sensacional Não O que é isso aqui Vai parceiro Vai 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 Aí 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 Foi Foi O cara não vai sofrer né Tamo junto ó Se inscreve no canal Só um pouquinho ó Esse aqui é pra se inscrever no canal Se inscreve no canal Hum Boa Só o biquinho Só o biquinho Só a parte mais macia Dá um like e compartilha Tamo junto ó Pegou? Tchau 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 Tchau